O café da manhã foi servido para comemorar os 50 anos do CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas de Cachoeira do Sul. O vereador e ex-presidente da entidade, Homero Tati, falou da importância da comemoração para a cidade. Para a Cachoeira e para toda a categoria empresarial, porque a CDL que iniciou como um clube de dirigentes logistas, hoje é uma Câmara que recebe todos os empresários e tem como foco o desenvolvimento da gestão interna, enfim, de todas as empresas que são sócias. São quase 400 hoje. Isso representa quase 10 mil colaboradores, então esse é o peso hoje da CDL em Cachoeira do Sul. E comemorar os 50 anos aqui, para nós que fazemos parte da direção, é importante, manter viva esta chama de tentar desenvolver principalmente o varejo, mas todas as empresas que hoje fazem parte do rol de associados da CDL. O fato de os ex-presidentes também, ex-membros do CDL, estarem presentes nessa comemoração, isso de certa forma é uma homenagem para eles que trouxeram o nome do CDL até hoje? Sem dúvida, a gente não pode esquecer esse pessoal aí. Eu que já fui presidente também, a gente sabe os trancos que se passou para manter a entidade funcionando, e hoje a CDL faz parte da comunidade, ela tem um peso empresarial, um peso político importante que tem que ser evidenciado, e esse pessoal todo conseguiu fazer, trilhar esse caminho para que se chegasse nessa data importante, e nós temos que comemorar, é isso que nós estamos fazendo hoje. O atual presidente da CDL, Hilton de Francesc, fala da satisfação de se comemorar 50 anos da entidade no seu mandato, e da oportunidade de homenagear e reconhecer o trabalho de todos aqueles que contribuíram para que a CDL chegasse até aqui. Presidente, 50 anos do CDL, uma marca que foi atingida no seu mandato, o que isso significa para o senhor como presidente, para esses ex-presidentes, ex-membros do CDL que estão aqui nesse café comemorativo? É um privilégio, na verdade, tu poder chegar aos 50 anos da entidade, no momento em que tu está presidindo. É a oportunidade que nós temos de resgatar um pouco da história dessa entidade, e uma história que está viva, na presença de presidentes que estão aqui hoje, e que foram os fundadores. E o que nós queremos aqui é fazer justamente isso, é ouvi-los, gravar essa história, deixar isso para a memória das próximas gerações. Nós somos muitíssimo agradecidos pelo que eles fizeram no passado, e esperamos não estar desapontando-os pelo que nós estamos fazendo hoje. Na verdade, nós vamos fazer um encontro dessas ideias, para vermos a caminhada que foi feita, e a caminhada que nós temos para fazer daqui para frente, sempre visando os interesses da classe empresarial. O fato dos ex-presidentes estarem aqui comemorando, nessa data de hoje, também é uma homenagem para eles, que ajudaram a construir a história do CDL? É a nossa intenção de homenageá-los, de dizer a eles o quanto nós somos grato, o quanto a classe empresarial, o quanto a CDL, agradece o que eles fizeram no passado. Mas é também o momento de nós resgatarmos a história, de nós aproveitarmos os seus depoimentos, enquanto eles estão aqui presentes, porque evidentemente que daqui a um pouquinho todos nós nos vamos, e essa história precisa ficar registrada, precisa ficar guardada, muito mais do que apenas nos livros escritos, mas que eles possam dar um testemunho vivo da história, de como começou, de como ela progrediu, e também de saber deles, se eles estão satisfeitos com o andamento que hoje nós estamos dando à entidade que eles pensaram lá atrás, no passado. Para a gente terminar, presidente, o que esperar do CDL para os próximos 50 anos? É o que eu vou dizer aqui para eles hoje, que nós temos que nos preparar para os próximos 50. O que nós vamos fazer hoje, o que nós estamos fazendo hoje, é talvez um passo na direção do que a classe empresarial aguarda para os próximos 50 anos. E ontem, enquanto nós fizemos a nossa convenção, num dia de chuva, à noite, que compete com as novelas, e nós botamos 500 pessoas numa palestra paga, é, me parece, uma demonstração muito clara que nós estamos no caminho certo. Só há uma solução, ou um caminho para resolver os problemas que nós temos, os desafios que nós temos dentro da atividade comercial, que é buscar o conhecimento. E é o que nós estamos fazendo. Portanto, nós hoje apontamos nessa direção. Espero que eles concordem com isso. Sucesso na sua gestão e nos próximos 50 anos. Muito obrigado, agradeço sempre a participação de vocês aqui.